Meu nome é Marcele, eu sou aluna do segundo semestre de odontologia e eu gostaria de saber se durante o meu estágio eu tenho algum benefício. Marcele, a lei 11.788 estabelece que no estágio não obrigatório você deverá receber bolsa e auxílio transporte. No estágio obrigatório você poderá ou não receber essa bolsa e auxílio transporte, porém nem todas as empresas estabelecem esses benefícios. Daí vai ficar de acordo com a empresa que você estiver estagiando. Meu nome é Luiz Vinícius, sou estudante do curso de Educação Física da Unital e durante meu período de provas eu posso fazer menos horas de estágio? Luiz Vinícius, a lei 11.788 estabelece que o aluno poderá diminuir a sua carga horária pela metade na época de provas oficiais. Porém, para que isso seja feito adequadamente é necessário que se estabeleça no termo de compromisso de estágio e que você leve à unidade concedente um calendário oficial da universidade para que você comprove esse período. Meu nome é Lucas Vinícius, sou do curso de Odontologia e gostaria de saber se eu posso tirar férias durante o estágio? Lucas, a lei que rege o estágio estabelece que o estagiário tem direito às férias e de preferência que ele tire essas férias juntamente com as férias escolares. Se esse tempo for inferior a um ano, ele é tirado proporcional. Eu sou Giovana Lopes, qual a importância do relatório de atividades do estágio? Giovana, a lei 11.788 estabelece que o aluno deverá fazer relatórios de seis em seis meses. A importância desse relatório é para que você descreva suas atividades, para que você reflita sobre o seu crescimento profissional e pelo seu aprendizado. Sou Marcos Antônio, faço Biologia e gostaria de saber onde eu procuro a vaga de estágio. Marcos Antônio, a Universidade de Taubaté tem a sua central de oportunidades que está vinculada à Pró-Reitoria Estudantil. Assim, para que você receba ofertas de estágios, você precisa fazer o seu cadastro junto à central de oportunidades para que você receba e-mails relacionados ao seu curso de oportunidades de estágio. Legenda Adriana Zanotto